Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na bodega do Sertão. Uma coisa boa, né? Eu adoro comida do Sertão, hein? E quando a gente tem a garantia de que ela é bem feita, como é aqui, aí é que a coisa funciona e funciona mesmo. Já estamos com a parceria aqui com o meu querido Nado Freire e a Francineide há muito tempo. Graças a Deus as minhas parcerias são assim. Elas duram, como dura a parceria com a minha querida Isabel Pinheiro. Meu Deus do céu, por aí vai. Tem coisa melhor do que a gente fazer amigos, né? Construir amigos e construir amigos definitivos. Isso é muito bom. Eu estou com uma amiga aqui do meu lado que eu tenho certeza absoluta que é do tipo definitivo. Tenho certeza disso. Foi um amor à primeira vista que continuou e por aí vai. Ai, eu amo essa pessoa. Se chama Isvânia Marques, escritora, presidente da APALCA, que é a Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes. Brincadeira. Mas é, sobretudo, minha amiga. Como vai, Isvânia? Vou bem, Geraldo. Estou mais uma vez aqui para esse bate-papo. E é um amor à primeira vista, à vigésima vista, à centésima vista. Põe em vista nisso. Vai continuar. Põe em vista nisso, né? Vai continuar. Uma amizade sólida, isso é muito bom. Me diga uma coisa. O que é escrever para você? Eu acho que escrever é, antes de tudo, retratar sentimentos, emoções, né? Porque você só pode escrever aquilo que você sente. Sem dúvida. Não dá para inventar. Não, inventar, não. Mesmo na sua criatividade, no mundo imaginário, mas você está sentindo, você está simulando o sentimento, não é? Sai de dentro. Sai de dentro. Com certeza. É aquele negócio assim, gostoso que você... E você começa a exercitar e, de repente, você não sabe como parar, não é? Não, não. Porque ideias mil aparecem na sua mente, ficam fervilhando, né? Dizem que é como andar de bicicleta. Se parcar. Quem começa, não esquece nunca. É verdade. Pode até dar uma paradinha. Mas, nessa paradinha, você não esquece mesmo, não é? Não. Onde é que você vai buscar a inspiração para os livros tão inspirados que você tem? Ah, Geraldo. Eu acho que a inspiração, ela não tem hora certa, não tem hora marcada. Isso é em qualquer lugar, a qualquer hora, é a madrugada, é uma noite de insônia. Eu tenho uma das crônicas que retratam exatamente esse momento de insônia, né? E aí eu comecei a devagar, imaginando os vigilantes nos seus postos dos prédios dormindo, adormecidos, os enamorados na areia da praia. E aí comecei a caminhar, a sair pela minha rua e a minha imaginação foi percorrendo lugares mil. Que coisa linda. E sem parar mesmo, não é? Então, momentos de insônia. Mas você, depois do momento de insônia, você coloca no papel? Ah, mas aí eu aproveitei e refiz, porque muitas foram as vezes nas quais eu me frustrei, porque achava que no dia seguinte eu ia lembrar de tudo aquilo que me passava pela cabeça, lei do engano. É uma frustração incrível. É, e eu vou até dizer a você que é muito curioso, isso acontece muito comigo toda noite. Eu não chamaria de insônia, não, porque eu posso, eu posso... É, mas você realmente, você viaja por mundos inimagináveis durante a noite. É verdade. Seja sonhando ou seja sonhando acordado. Muito bem. Não é? É verdade. É uma coisa curiosa, como você tem um poder de criatividade quando você está deitado, relaxado numa cama de madrugada que você acorda... E às vezes uma cena também televisiva leva você a outras cenas. Também, também, a outras cenas. Aquilo ali vai, vai, eu acho que tudo depende de você, do seu potencial imaginário, do seu potencial criativo, da sua capacidade de reescrever aquele instante, aquilo que você vê, porque tudo é uma reescrita, né? É verdade, é verdade. Você acredita que os sonhos, aqueles que a gente consegue lembrar, porque eu sou como você também, eu me lembro que tenho sonhos maravilhosos e até ruins, mas eu não me lembro quais são nem como são depois que acordo. Mas você acha que esses sonhos são capazes de, vamos dizer assim, sem que você sinta, levá-la a uma escrita? Sim, eu acho que acredito que não todos, mas alguns sim. Não é? É. Sem que você saiba que aquilo veio do sonho. São temas, é. São temas, né? São, de repente, assim, sugestões para um... Exatamente. Um conto. Exatamente. Para uma crônica, para uma poesia. Perfeito, perfeito. Porque tudo é momento para a poesia, é motivo para a poesia. A propósito de poesia, a poesia me pareceu que teve durante umas duas ou três décadas uma espécie, assim, de paralisação. Parecia que as pessoas não gostavam da poesia. E me parece que hoje a poesia voltou com uma força total, incluindo os jovens aí. O que você me diz? Eu acho isso fantástico. Não acontece? A poesia, em todas as suas vertentes, até a poesia, ela é que foge do ritmo, que foge também do sentido emocional da coisa. É a poesia com toda a sua irreverência. Com toda a sua irreverência, é verdade. Porque ela é uma irreverência poética. É verdade, é verdade. E a coisa realmente faz com que você comece, eu não, eu desde menino gosto, mas eu digo, você comece a levar as pessoas, uma forma de escrever, uma forma de manifestar os seus sentimentos. Perfeito. Que são musicais. Perfeito. Agradam. Perfeito, pronto. Quantas músicas cujas letras são poesias? Outras não, né? Falemos, não são exemplos para serem citados agora. Lógico, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que a poesia, você tem, bem a ela ou não acompanhada de uma melodia, ela é musical. É musical, com certeza. A métrica. Sonorização também. A métrica leva a música. E o poeta, ele já tem isso, quando ele está declamando, quando ele está falando, dizendo poesia, ele já faz isso numa entonação. É verdade. Que leva a melodia. Não tem a dor. Sonar, sonar. Agora, me diga uma coisa, Isvânia, vamos falar um pouquinho com a professora. A professora que ensinou, ensina ainda, mas que por vezes viu aberrações. Você conheceu aberrações na poesia? Na poesia, sim. Primeiro, a poesia, ela passou um bocado de tempo, não é? Como você mesmo disse, ela meio, vamos dizer, sem ser alimentada. Sem ser alimentada. Todo mundo achava marginalizada até. Muita gente achava, ah, poeta, isso é coisa de louco, isso é coisa de que não tenho o que fazer, eu vou escrever na poesia. Então, muitas vezes, estava ali o cultivo, isso a gente descobre na sala de aula, através exatamente da redação, que eu já ensinei literatura, língua portuguesa, redação. E como professor de redação, até para cursinhos aqui, então a gente percebe isso aí, que a gente sabe que quando a gente fala, primeiro a gente começa pela crônica, depois pela dissertação, que é um texto mais enxuto, mais objetivo, mais conciso, mas o poeta, ele não consegue escapar. Ele aqui e ali, ele se revela poeta. Muito bem. Aí, nessa revelação de poeta... A gente chama ele para conversar. Mas eu digo o seguinte, aí entra a professora... Que elogiar também, porque não? Entra a professora que aprendeu e ensinou, pelo menos em uma determinada época, que poesia tinha métrica, que poesia poderia ser um soneto, como poderia ser uma oitava, como poderia ser tanta coisa que a poesia pode ser. Certo, muitas redondinhas. Tinha regras. É, tinha regras. Mas houve um momento em que se criou o imaginário de que poesia não tinha rima, de que poesia podia ser concreta, e um dos maiores exemplos desse... Desde o movimento da Semana da Arte Moderna, em 1922, já começamos a fugir desses padrões, que eram padrões europeus. E como é que mexeu com a professora isso? Eu acho que ficou até mais fácil, porque eu também me fiz valer, nas minhas, nas linhas, inclusive no meu primeiro livro, Profissão Mulher. Ali eu demonstro, assim, a esvânia multifacetada, a esvânia professora, onde eu também falei da minha revolta, tem um dos versos que diz, Ave Maria, rogai por nós, os professores, que vivemos uma vida de desamores e de completa indiferença dos governadores. Que coisa linda, continua. Continua atual. É, continua atual, é verdade. Muito lindo. Então, e mais tarde, falando sobre meninos de rua, meninos sem país, órfãos da párea, filhos da rua, indivíduos sem nação. Então, você vai começando o seguinte, vê que o poeta não é alguém, assim, arredio, isolado. Claro que não. Não, ele é um cidadão. Lógico. Ele vê, ele se defronta a cada esquina com problemas sociais. Ele não é um sonhador. Não. De jeito algum, ele não é. Nós temos um contemporâneo, que é o Ferreira Goulart, que ele diz que o poeta é um homem igual a todo mundo. Claro, claro, claro. Que tem fome e sede como qualquer outro. Bom, eu até diria o seguinte, não existe, talvez, ninguém mais realista do que o poeta. Porque ele vai buscar na vida e nas coisas boas e ruins da vida, uma maneira de se expressar que as pessoas absorvem de um jeito melhor. É verdade. Nós tivemos aquele grande poeta, está me faltando o nome, você por favor me ajude, que morreu tuberculoso, se não me engano ele era paraibano, Ronaldo Cunha Lima era um expert nele, me ajude. Não, não consigo te ajudar. Ele era paraibano? Eu acho que sim. Ronaldo Cunha Lima até respondeu a um programa de televisão, há muitos anos atrás, de perguntas e respostas, sobre este poeta, que era um poeta que só falava em morte, não. Como ele falava em morte, em desgraça, em mal destino. Nossa, era um homem mórbido, né? Cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu estilo. Eu não me lembro o nome agora. Lembro que quem faz um homem é o estilo, né? É, é o estilo. Cada um tem o seu estilo de escrever. Exatamente. E é isso que o torna diferenciado, né? Dentro da literatura, dentro de qualquer movimento social. Eu diria até que o poeta e a poesia deveriam ser uma exigência nacional. Porque, veja bem, por exemplo... Mas a vida sem poesia realmente ela não tem... Não dá certo, dá certo? Não. Nós vivemos um momento tão difícil desse país. É verdade. A gente não precisa de um pouco de poesia, né? Precisa, sim. E a poesia está aí, né? Está estampada, de repente, assim, está à nossa frente e a gente percebe. Quer dizer, é necessário também que tenhamos esse olhar. Claro. Debrucemos esse olhar para as coisas boas, para as coisas que podem nos inspirar. Um poema, versos bonitos. E deixar também de tanta coisa, assim... Tanta amargura. Tanta amargura, né? Você disse agora há pouco, você disse algumas... Ou uma estrofe de uma poesia que era reacionária em relação aos professores. Então, esse dom de pegar as coisas ruins e transformar num apelo, num protesto, são muito mais bonitos do que a depredação na rua. É verdade. Inclusive, quem gostava muito desses versos, que ela foi minha madrinha até, foi a Anilda Leão, né? A Anilda Leão, ela gostava, ela disse, olha, eu escrevo, eu gosto muito mais de quando você escreve, assim, como denúncia social, do que quando você se desnuda como mulher. Quando eu começava a escrever versos, assim, que falavam da minha feminilidade, né? Perfeito. Ela disse, não, sou mais daqueles outros. Ela gostava mais. Porque ela foi o tempo todo uma crítica social. É, sem dúvida alguma. E não tem coisa melhor do que a poesia para a crítica social. É verdade. Até com relação, como professora de literatura, que falava sobre o descobrimento do Brasil, falava que o primeiro documento histórico literário era a carta de Pedro Vaz de Cunha. Isso é algo incontestável, quem pode dizer. Mas a gente sabe que atrás daqueles escritos, havia uma vassalagem, né? Claro, claro. Então, por ser vassalo, por haver subserviência, eles não eram tão fiéis à realidade. Não eram autênticos. Então, há um dos meus poemas, eu não sei assim, de cor, que foi, inclusive, interpretado na Academia Alagoana de Letras, por Paulo Poeta, que, no final, quando tem aquele terra à vista, ele gritou, porque ela foi muito interessante, foi nessa terceira edição do meu grupo Profissão Mulher, que eu fiz o lançamento lá, na Academia Alagoana, e ele gritava, terra à vista, o será que o Brasil estava à venda? Então, é a conotação, é uma interpretação, é o sentido dúbio, terra à vista. Então, isso provoca na gente um outro olhar. Com certeza. E você veja o seguinte, se a gente for para uma interpretação moderna do que você acabou de dizer, que colocou em poesia, eu me lembro de um artigo que eu escrevi recentemente, onde dizia o seguinte, corrupção. Nós estamos falando de quê? Que nós temos corrupção hoje, nós temos corrupção desde a hora em que o Brasil foi descoberto. Perfeito. Mas, isso é verdade. Como é verdade? Basta que você se detalhe com a história do nosso país, toda ela já foi cheia de contratempos, né? De maus intencionados. Concebido. Porque havia em tudo, ninguém se preocupava em ajudar o Brasil. Não. O tempo todinho. O tempo todo. Na independência do nosso país, toda a nossa história é cercada disso aí. Somos um jovem país, ainda, que estamos na aborrecência. É verdade. Não é verdade? E acordando, né? Acordando. É, uma aborrecência, sim, que começa a se rebelar, começa a... É verdade. Se bem que há o medo também por trás disso tudo, né? Claro. O brasileiro é forte, tudo bem, é como sertanejo, vai à luta, aquela história toda, mas ele também fica receio. A gente não sabe, há determinados momentos em que nós não sabemos o que fazer. E a gente, como professora, a gente não pode atiçar também, pode esclarecer. Mas nunca fazer o nosso aluno emocionado, né? Exatamente. Deixa ele chegar a uma conclusão. Fazer o pensador. Exatamente. Não é? É diferente. Vou pedir licença a você para ir até o nosso Kipapo. Rostoso e bom. Posso? Sempre bom. Sempre bom estar aqui com você. Então vamos lá nos comerciais. Lembrando a vocês do lançamento da Teto e da Rava, que é o Riacho Doce Beach Residence. Ali, né? É Riacho Doce. Na beira-mar, 303 apartamentos voltados para o mar, belíssima vista. Se você conhecer o apartamento decorado, você vai ver, ele dá para um só, ele dá para um casal sem filhos, para idosos, ele dá para veranista, ele dá para fim de semana e ele dá para investidor. E eu acho que você deve conhecer o apartamento decorado, ok? A outra coisa é você conhecer tudo o que o gás natural, o gás encanado, como se chama agora, pode fazer por você. Então dê um passeio ali no passeio Estela Mares e conheça a loja da Algás Conforto. Uma vez por mês, inclusive eu faço o almoçando com a notícia lá dentro, para que as pessoas conheçam um pouco mais do ambiente e estão visitando, que coisa boa, estão visitando, estão chegando a conclusões boas. O terceiro é o Eco Prime, que é uma loja que você entra com o seu carro sujo e sai com ele como se tivesse saído da fábrica, gastando meio litro de água, meio litro de água só. E por isso o nome Eco Prime, não é brincadeira, é ali na Deputado Zelage, logo depois do Palato em direção ao Santo Eduardo, facílimo de você encontrar. 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, buffet cada vez melhor, o melhor buffet da cidade, sem dúvida alguma, e agora fazendo delivery de tortaria. Uma vez, uma semana, eu faço aqui na Bodeca do Sertão o nosso bar de papo, e é muito gostoso de fazer. Na outra semana, nós fazemos no Filé do Zezé, que também é muito gostoso de fazer. Voltamos já.